O boiadeiro pronto ele vai, o boiadeiro vai Emerson, Henrique de Cajubi, ele vai no Vilela Muito obrigado a galera, tá no jeito menino, ele de Cajubi, ele vai É touro Nike, conhece essa máquina, paixão Touro duríssimo da Cia Vilela Olhou, autorizou, tricotinil, é Nike Vai vagaroso Tico Bombeia O empreto duro, Rogério O complicadíssimo da Cia Vilela, 4.12 mesmo na canhota Hoje infelizmente o Emerson, vagaroso, não conseguiu os 8 segundos Esse touro só tem uma parada em 9 saídas aqui do campeonato E o Rafael de Brito está 6,25 pontos atrás 6 vezes finalista no Barretos É Bora Boquinha Bora Boquinha, Bora Boquinha Rafael, é touro Nike É da Vilela PX, touro Nike da Vilela Na disputa final em Oriente Aí terminando a festa é linda mais uma vez Parabéns a você que veio, que fez parte, que faz parte de tudo isso Daqui a pouco tem Bruno e Macreto Muito obrigado patrocinadores, olhadores, o tricotinil Aí Boquinha, aí Boquinha Nike Vai voltar com o Pelomiso de novo, paixão Dá uma olhada no replay, parece que o touro sai de baixo do Rafael Um pulo e quando entra na esquerda, o Rafael entra certinho E o touro despeja o Rafael por baixo com 3,80 Touro duríssimo, é touro Nike É touro da Cinella, do Rafael, do Mexica, da galera lá dentro Da cidade mineira em Itapajime É touro da Cinella Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.